Fala galerinha, beleza? Imagem ruim aí, mas deixa eu explicar porque, vamos sair agora para mais um dia de pescaria, acordei agora, cara inchada, galera são 3 e meia da manhã e vamos lá na represa ver como é que está a gente com o Narela, saindo bem cedinho porque lá está bom para pegar eles bem cedinho. Beleza? Mais ou menos 5 e meia da manhã, 6 horas da manhã a gente vai estar lá começando a nossa pescaria. Beleza? Bora? Bora pegar os bocudos. Tá aí galerinha, chegamos. Já posicionei as varas aqui. Vamos ver o que vai dar agora. Estou um pouco pessimista galera porque deu uma chuva muito forte aqui essa noite, a água está muito suja e eu não estou muito esperançoso não, mas já estamos aqui e vamos pescar. Tomara que eu consiga pegar alguns aí para mostrar para vocês. Beleza? Bora lá. Parece que já tem alguma coisinha nessa vara aqui. Olha a galera. Primeiro, pinima. Vou pegar direitinho aqui para mostrar. Agora, pinima. Bora para a caixa com ele. Bora lá galera. Bora lá. Bora lá. Olha a varinha. Olha a varinha. Mais um. Olha. Que bichinha top. Bahia Gold. Bichinho bravo. Olha a galera. A vara aqui sozinha pegou. Vixe Maria. acho que não é tucu na área não puxada muito forte deve ser uma carainha acho que não é tucu na área não viu galera carainha mesmo atrapalhando a pescaria atrapalhando a pescaria escapou galera olha a boinha ali a boinha, a boinha, a boinha escapou um e ela está mandando trair olha o peixe batendo ali tamanho de traíra galera aqui vai para o frito agora esse carro que tem um bem ali galera tem um peixe batendo aqui dentro desse viveiro e eu vou tentar pegar aqui vou ver se tem algum peixe aqui olha isso galera olha isso galera olha isso vamos levar para cá que top vamos ver se tem mais lá dentro vamos ver se tem mais lá vamos lá vamos lá galera vamos ver se tem outro a galera está fácil mais um pinima vamos lá mão de alface vamos lá jogar ele na caixa Galera Resolvi tirar O tanque rede aqui Tem um peixe morto ali Além dos dois que eu peguei no anzol Parece que ainda tem mais uns Quatro peixes aqui dentro Provavelmente meu primo Pescou e deixou aqui dentro E eu vi eles batendo Vou tirar tudo daqui Pra gente levar pro aquário Beleza? Bora lá Sozinho galera Não é fácil não Pesado pra caramba Esse tanque E aí E aí vou ter que entrar dentro d'água galera não tá dando pra atirar não galera um cão um cão um cão um cão o que é o brisinho e agora e vamos lá ver os outros Ok Ok Mais uma carinha Vai pra vida Tchau, obrigado Tchau, tchau Tchau